Salve nerds galera, no vídeo de hoje, resumão de animes, muito especial, emergencial eu diria, porque eu vou ter que dividir esse resumão em dois, né, provavelmente vai ter dois resumões no mesmo dia, ou um deles vai ser lançado só na segunda-feira de manhã, tá? E, enfim, o de hoje vai ser aqui, pelo menos dessa vez, tá sendo aqui Jujutsu Kaisen episódio 23, beleza? Então, sem maiores enrolações, vambora pro vídeo, vamos começar falando então primeiramente sobre a situação ali do Itadori, né, que tá batendo naquela maldição que invadiu o domínio da outra maldição da ponte, né, e ele tá ali com uma trocação franca, bem bonita a trocação, e ele tá rebocando ali a maldição, mas ela tá de boa, tá aguentando firme, inclusive revidando ali os ataques com uma espécie de sangue venenoso, algo do tipo, é, enquanto o Fujiguro e a Nobara tão matando ali aquela maldição que é como se fosse uma doninha, né, que é responsável por esse domínio inato. Acontece então, que eles estão ali atacando as criaturas, só que tem um momento que eles param pra respirar e a Nobara é puxada pra fora, por alguma outra criatura ali. A maldição que tá lutando com o Itadori acaba também saindo, né, chamando inclusive quem tá do outro lado de irmão, o Itadori acaba cogitando ir, e o Fujiguro pede pra ele ir mesmo atrás da Nobara pra ajudar ela e tal. Então fica o Fujiguro sozinho pra lidar com essa maldição estranha aí que tá responsável por esse plano misterioso, né. E aí depois a gente vê a Nobara do outro lado sendo removida ali do portal, e a gente descobre que o inimigo dela é como se fosse também uma maldição, só que é uma maldição ali bem inteligente e tal, e com cara de Gogol Boy, né, tem um jeitão ali meio jojo, né, meio saradão e tal, uma roupinha esquisita. E acontece que ele acaba mencionando ali que eles vieram, entender pelo menos, que eles vieram atrás da outra maldição ali da ponte, né. Essas maldições aí não vieram pra atrapalhar os exorcistas, né, era outra coisa, o plano era outro, né. E acontece então que fica esse plot aí, né, por que essa galera tá lutando contra o demônio da ponte? Já começa por aí esse mistério. Depois, a gente acaba vendo então que o Fujiguro termina, vai de matar ali todas as maldições no formato de Doninha, só que surge o corpo original dessa maldição responsável por aquela expansão de Domínio, e é uma maldição muito parecida com aquela lá atrás, que deu uma sova no Itadori, que forçou ele inclusive a ativar o Sukuna, e deu toda uma confusão lá, que o Sukuna começou a atacar o Fujiguro, quase matou ele e tal. Pois é, é uma maldição tipo aquela ali, só que muito mais forte, muito mais forte. E o Megumi tenta então enfrentar essa criatura, não consegue, né, e inclusive ele acaba linkando ali os pontos, né, de que essa maldição aí da ponte tá, ela se ativou logo depois que o Itadori comeu o dedo de Sukuna, mais ou menos ali no mesmo tempo, o que leva a entender que essa criatura provavelmente tem uma conexão com o Sukuna, então ele deve ter um dedo, vamos dizer assim, do Sukuna provavelmente, né. E a criatura realmente é muito forte, ela mete a porrada ali no Fujiguro, e tem um momento que ele toma um soco, ele bate com a cabeça na parede, e a gente vê ele tendo um devaneio, vamos dizer assim, do passado, falando com o Gojou, e o Gojou fala uma parada muito interessante sobre o Fujiguro, que ele não sabe lutar a sério, né, que basicamente o que ele tá falando aqui não é de que o Fujiguro não luta a sério, mas ele nunca lutou com tudo que ele tem, sabe, ele nunca se importou em usar todos os poderes dele, e porque ele não se preocupa muito com a própria vida, tá ligado, ele tem que ser um pouco mais egoísta, tem que usar tudo que ele tem pra sobreviver, sabe, ele meio que não faz isso, e, bom, você imaginar, por exemplo, que o próprio Sukuna disse que ele poderia ser bem mais poderoso, mas ele meio que tá se segurando, né, é porque realmente ele tá fazendo isso, e essa reflexão faz com que o Fujiguro, assim, uma postura muito louca, liga uma chave na cabeça dele muito estranha, que ele levanta, cheio de otimismo, ele é completamente negativo, né, normalmente, e ele tá, tipo, mó estranho, sorrindo, tá ligado, é muito esquisito ver o Fujiguro sorrindo depois de mais de 20 episódios, é muito esquisito, e ele acaba, então, liberando ali a sua expansão de domínio, que está incompleta, inclusive, que é o Jardim das Sombras Justapostas, que é um poder bem interessante, deixa eu repetir, está incompleto, beleza? Como é que funciona essa versão incompleta aqui do... dessa expansão de domínio do Fujiguro? Basicamente, ele cerca o ambiente ali, pelo menos a parte do chão, com sombras, né, com uma sombra ali que atrapalha a movimentação do inimigo, por si só isso já é bastante interessante, é bem... é assim, atrapalha bastante mesmo, e é grande, é uma área relativamente grande, e além disso, ele pode usar essa região sombria, que ele espalha por todo lugar, para conseguir invocar mais criaturas, né, ele consegue ali fazer várias invocações de sapo, ele chama dois no E, bem interessante essa parada, e além disso, ele consegue também se clonar, ele consegue criar uma cópia de sombra dele mesmo, olha que legal, cara, é bem interessante isso aqui. E aí, no final, ele acaba também mostrando uma outra possibilidade dos poderes dele, que é transitar por entre essa região sombria, por entre esse mundo de sombras dele, e aí ele vai por trás da criatura, junto com o seu cão divino, e atravessa a criatura, lembrando que esse novo cão divino do Fujiguro consegue, com uma patada, arrancar um pedaço do Hanami. Pô, se o Hanami é ferido com isso aí, imagina essa maldição aqui, que com certeza é inferior ao Hanami. Então, cara, GG, né, morreu, F, já vai de base, já vai tarde, né, e o Fujiguro ganhou essa daí e recuperou um dedo de Sukuna. Bom, recuperou mais ou menos, porque depois que acaba a luta, como ele já estava bastante ferido ali do ataque que ele tinha sofrido anteriormente, ele acaba desmaiando ali no chão, né, ele acaba dormindo ali então, e é meio perigoso você dormir no meio do nada com o dedo de Sukuna exposto desse jeito. Provavelmente ele pode ser aí roubado no futuro, mas enfim, acontece então, que depois do comercial a gente vê um pouco ali do passado, vai, do Fujiguro, e a gente descobre que, assim, ele tem um jeito de pensar muito bizarro, né, porque ele não gosta de ninguém, praticamente, né, ele não gosta de ninguém, nem mesmo, ele não gosta das pessoas ruins, porque elas não têm nenhum senso de empatia, por exemplo, elas são vazias de coração, e ele não gosta desse tipo de pessoa, mas ele também não gosta das pessoas que são boas, porque elas geralmente perdoam as pessoas que não são empáticas, que são malvadas, então, ele também não gosta dessas pessoas, então, ele fica nessa, de conto mesmo, tipo, eu não gosto de ninguém, é tipo uma tanza, gostei, gostei dessa daí. E acontece também ali que ele tem alguns problemas na família dele, porque parece que o pai dele tem conexão com a família Zenin, e tinha alguma jogada política que o pai dele queria fazer, que consistia em usar o Fujiguro pra meio que dar um, meio que uma rasteira ali na família Zenin. Só que o Gojo interfere, inclusive o Gojo acaba fazendo com que o Fujiguro se tornasse um exorcista, né, depois. E também tem a questão aqui da irmã dele, a Tsumiki, que, o que acontece? Ela, na verdade, não é uma irmã de sangue, o pai do Fujiguro se casou com a mãe da Tsumiki, então, eles são irmãos ali, mas não são irmãos de sangue. Mesmo assim, essa garota sempre se preocupou com o Fujiguro, ela sempre se importou com o bem-estar do Fujiguro. E do mesmo jeito que o Fujiguro, ele escolhe quem ele vai salvar, ela escolheu se preocupar com ele, né, isso é bem interessante. Não foi uma questão de obrigação ou algo do tipo, ela tomou a liberdade lá de ela mesma querer se preocupar com ele. Bem legal. E ele acaba gostando, vai, depois de refletir ali, ele acaba gostando dessa postura da irmã dele. Pena que ela foi amaldiçoada, infelizmente, e ele não sabe quem foi até hoje o responsável por essa maldição aí, que deixou ela em um estado, aparentemente, de coma, né, um estado vegetativo muito estranho. Voltando aí para a Nobara, né, e aquela maldição gogoboy, acontece então que eles estão refletindo sobre o que aconteceu, porque ali foi logo depois que o Fujiguro derrota ali a criatura e recupera o dedo de Sukuna, e a Nobara não quer deixar aquela criatura sair dali, né, só que a criatura, ela se recusa a ficar de costas para a Nobara, né, ele vai meio que se desviando de costas ali dela. E ele fala que não quer que a Nobara veja as costas dela, né, a maldição fala ali que não quer revelar suas costas para a Nobara, caso contrário, terá que matá-la. Só que antes dele finalizar essa frase, por trás dessa criatura aparece tanto o Itadori quanto a maldição irmã ali dele, né, e acontece que isso deixa a maldição pistolaça e ela acaba acionando ali um poder que é o tal do, como foi traduzido aqui, feitiço podre, arte suprema, rei das asas, morte por vespa. Bem louco, e assim, a gente vê que tem um rosto, né, por trás da criatura ali, e a criatura começa, parece que sai sangue dali dos olhos desse rosto, das costas, e vamos ver o que essa coisa vai fazer, porque parece ser poderosa, né, é uma criatura inteligente, né, consegue falar, dialogar de boas e tal, tem um design bem esquisitão, meio jojo ali, como eu falei, mas parece ser bastante poderosa, vamos ver o que isso significa, né. E o Itadori já estava tendo dificuldade com o irmão, que é meio mongoloide, imagina esse daí. Isso aí parece que vai ter um poder a mais, né, mas fica para um próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, comentem aí, os comentários são de vocês, se inscrevam, compartilhem, Taverna do Bacon, link na descrição, eu vou ficando por aqui, valeu nerds, fui!